Fala Fogão! Conforme tem sido noticiado na imprensa e também pelos canais que cobre o Botafogo, a gente está para anunciar alguns reforços visando reforçar o nosso elenco para a sequência da temporada. O Botafogo ainda tem 21 partidas para jogar no Campeonato Brasileiro, tem também a Copa do Brasil, vamos jogar agora as oitavas de final contra o Cuiabá. Naturalmente, reforços eventualmente anunciados nessa janela de tempo das oitavas de final não vão poder atuar nessa fase eliminatória, mas imaginando que o Botafogo classifique para as quartas de final, aí sim eles vão poder nos ajudar, pelo menos aqueles que não tiverem jogado a Copa do Brasil por outro time. Se já tiver jogado a Copa do Brasil por uma outra equipe, não vai poder jogar pelo Botafogo. Só que o mais importante nesse momento, sinceramente falando, é a gente realmente trazer os jogadores pensando muito mais no Campeonato Brasileiro, porque a gente está numa posição muito incômoda na tabela, perto do Z4, não consegue desgarrar lá de baixo e o Botafogo precisa sair de perto da zona do rebaixamento. Então qualquer reforço que for pensado tem que vir para ajudar, para agregar o Botafogo, a gente começar a alcançar as vitórias. Não pode ser simplesmente mais um peso na folha salarial. Entre as posições que o Botafogo está buscando, eu destaco aqui primeiro o volante e os pontas, seja pela esquerda, seja pela direita. Atacante de velocidade, para a gente poder voltar a ter essa válvula de escape. Coisa que a gente perdeu quando a gente resolveu emprestar o Luiz Fernando para o Grêmio. Nunca gostei do Luiz Fernando, mas sinceramente não faz sentido você emprestar um jogador, sendo que você não tem a peça de reposição para poder fazer essa velocidade pelo lado. Bem ou mal, errando muita coisa ali e acertando poucas, o Luiz Fernando dava essa opção de velocidade pelo lado. A gente vai e empresta o jogador sem ter quem colocar. Depois a gente vende o Luiz Henrique, aí não tinha o que fazer. Tinha realmente que vender porque o Botafogo não tem poder de barganha nenhum. Então você vende o Luiz Henrique, empresta o Luiz Fernando e naturalmente fica sem válvula de escape, sem opção de velocidade pelo lado. Porque o Juan não é ponta, não sei quem inventa o Juan com velocidade, não é característica do jogador ter velocidade, sinceramente. Também não sei o que enxerga no Babi para poder botar o jogador ali pelo lado do campo. Porque o Babi com 1,91m de altura sendo centroavante não faz sentido nenhum você ficar utilizando o jogador como ponta pelo lado ali para fazer velocidade. Enfim, isso tem acontecido, a gente sabe disso, mas tem que parar. E a melhor forma de parar é você trazer jogadores que possam chegar e jogar nessas funções. O Lecaros e o Varley, sinceramente, eu nem vou falar mais porque o Lecaros não joga pelo Botafogo, de forma muito surpreendente entrou contra o Grêmio alguns minutinhos, o Varley entrou contra o Sport também, entrou em outro jogo, mas pouquíssimos minutos. Enfim, são jogadores que estão ali no grupo, vão para o banco de reservas, mas não atuam com a camisa do Botafogo. Verdade seja dita, e isso parece que não vai mudar. O Lecaros talvez até seja emprestado, já tem até notícia falando sobre isso. Falando sobre o Zé Welleson, que é um cabeça diária que o Botafogo está quase contratando, ele é um jogador que lembra muito as características do Jean, que jogou no Botafogo. Jean, que era do Corinthians, estava emprestado. Teve até aquele caso lá do Corinthians pegar o Caio Alexandre, aí a gente mantinha o Jean e o Moisés, seria um sacrilégio fazer isso, né? Mas teve esse caso e lembra muito, tá? O Zé Welleson lembra muito as características do Jean. É uma característica que não me agrada. Eu não gosto de volante clássico. Tem até uma matéria no Globosport.com falando que o Zé Welleson é um volante clássico. Volante clássico, em outras palavras, é aquele cara butinudo, tá? Que sabe desarmar, que sabe marcar. É um cara pegador ali, brigador. Mas se tem a bola no pé, esquece. Não sabe o que fazer com ela, tem péssima qualidade de passe, não consegue fazer uma boa saída de bola. Enfim, é um jogador que não tem espaço, na minha opinião, no futebol moderno. Então o Botafogo não deveria ir atrás desse tipo de jogador, até porque no grupo de jogadores, você já tem o Renteria, tá? É um jogador que tem essa característica. É o cara que morde, que corre de um lado pro outro, tem essa disposição, mas quando tem a bola no pé, ele não agrega tanto assim na saída, porque não tem essa qualidade. Não foi à toa que o Sampaoli, quando chegou no Atlético Mineiro, ele deixou bem claro que não utilizaria mais o Zé Welleson. Por quê? Porque o Sampaoli gosta de ter no meio de campo dele jogadores que sabem tratar bem a bola. Não é o caso, então, do Zé Welleson. Ele só fez nessa temporada nove partidas com a camisa do Atlético Mineiro, a última foi em março, e é um jogador que convive com lesões, ainda por cima, né? Então a gente sabe como é que é. Não joga desde março, convive com lesão, aí vai pro Botafogo, a chance dele se tornar um peso na folha salarial, em vez de um jogador que vai realmente ajudar a equipe dentro de campo, é muito grande. Então não é uma contratação que me agrade, mas, pelo que parece, vai assinar com o Botafogo, até o Atlético Mineiro deve pagar os salários do cara. Pelo menos isso, né? Agora é aquela coisa, agregar mesmo que é bom no campo de jogo não deve acontecer. A outra contratação que o Botafogo tá pra anunciar é do Ivan Angulo, um colombiano de 21 anos, que foi figurinha frequente aí na seleção de base da Colômbia, jogou sul-americano, jogou Copa do Mundo, enfim, jogador de beirada que tem o drible em velocidade. Em bom português, quando a gente fala drible em velocidade, é aquele cara que tem a capacidade de conduzir essa bola em velocidade, dar o tapa na frente e ganhar no marcador. Não é aquele cara mega habilidoso que vai dar pedalada pra cá, pedalada pra lá, que vai entortar os adversários. Não é o caso do Angulo. Ele tem uma boa qualidade pra poder fazer essa condução da bola com velocidade, porém, segundo analistas que acompanham o jogador, já falaram aqui, é até engraçado, sinceramente, porque quando falam de jogador assim, a gente fica um pouco assustado. Mas esses analistas falaram o seguinte, que é um jogador que tem essa qualidade no um contra um, um bom drible em velocidade, porém, tem deficiência no passe, na finalização e na tomada de decisão. É um pouco assustador, sinceramente, quando você pega um jogador que tem deficiência no passe, na finalização e na tomada de decisão, a gente vai ver o que dentro de campo? É meio complicado. Claro que ele pode dar uma profundidade ao time do Botafogo, e você ter jogador de velocidade que tem essa capacidade de levar a bola na linha de fundo é muito importante, porque ele é um jogador destro, só que ao invés de atuar pela esquerda, do lado contrário da perna, não, ele gosta de atuar pela direita. Como ele é destro e gosta de atuar pela direita, embora possa fazer os dois lados, ele acaba tendo essa facilidade de levar a bola na linha de fundo. Vamos ver como é que o Botafogo, confirmando essa contratação, vamos ver como ele vai atuar no Botafogo. Se o Lazzarone vai utilizar o jogador pela esquerda ou pela direita. Agora, essa situação de ele ter essas deficiências, deficiência de passe, finalização e tomada de decisão, é mega complicado. Porque o jogador faz a jogada, levou a bola na linha de fundo. O cara tem a deficiência no passe, será que vai acertar? Outro exemplo, jogador no 1 contra 1 no contra-ataque, dá o tapa, ganha do marcador, chega na cara do goleiro, tem deficiência na finalização, vai conseguir fazer o gol? E outra, tomada de decisão. O Angulo está com a posse da bola, ajudando o Botafogo na construção da jogada, mas na hora do passe final, toma a decisão errada. A gente cansa de ver isso no time do Botafogo. Essa informação, segundo os analistas que acompanham a carreira dele, que fizeram esse levantamento, de quais são as principais características, aquilo que ele precisa evoluir. É um jogador jovem, então jogadores jovens realmente podem apresentar algumas deficiências. Agora, dependendo do grau de deficiência que ele tenha no passe, na finalização e na tomada de decisão, vai ficar bem complicado. Tomara que chegando no Botafogo, a gente se surpreenda com ele, que seja realmente um jogador muito promissor, que tem qualidade, como é jovem vai oscilar, é normal, mas que ele consiga fazer muito mais partidas positivas do que negativas, porque senão deixa de ser reforço e passa a ser mais um peso na folha salarial. Enfim, são esses os dois jogadores que estão mais próximos de serem anunciados pelo Botafogo. Tem ainda o John Duke, um volante colombiano, a torcida está empolgada com esse jogador. Tem também o Ronald do Botafogo de São Paulo, um jogador de beirada também, atacante de velocidade. E eu vou trazer aqui no canal informações sobre esses dois jogadores. Sobre o Zé Welleson e sobre o Ivan Angulo, é isso que eu tenho para passar. O Zé Welleson, na minha opinião, não contrataria, sinceramente. Não gosto desse tipo de jogador, mas o Botafogo deve anunciar como reforço. E o Angulo, eu daria uma chance, embora tenha essa questão aí que os analistas falaram das deficiências de passe, finalização, tomar decisão, que são deficiências muito preocupantes, a gente ainda assim precisa desse jogador de velocidade que tem essa capacidade de fazer o um contra um para poder levar na linha de fundo, para poder cortar para dentro e fazer uma enfiada de bola para alguém. Enfim, vamos ver. Eu daria a oportunidade. Se trata de uma aposta, naturalmente, um jogador de 21 anos, mas vamos ver o que acontece. Mas e você, Fogão? Você ficou empolgado com essas possíveis duas contratações? Zé Welleson e Ivan Angulo? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe seus comentários aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, por gentileza. O botão está logo aí abaixo, clica nele, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 o Anapoco! Tudo o dia é mais tradicional! E aí